E aí pessoal tranquilo, estamos agora com mais um jogo em flash, um jogo bizarro ou não, é o victorium bmx death on wheels, sim, é um jogo de bicicletas na morte sobre rodas, e é um jogo curioso, até engraçado assim, ele é feito com um estilo antigo, uma coisa mais em preto e branco assim, até pelas bicicletas e os personagens dela, a Pyrex tem que, enfim, você é a morte você tem que ir buscar as pessoas ali e matá-las, fazendo pontos, tem que coletar umas caseirinhas uns bônus que tem por ali, e vamos ver o que que dá aqui, é um jogo gratuito, eu vou deixar para vocês na descrição, é um jogo em flash aqui, e vamos lá, mais um jogo aqui para o portal The Ace, aqui para o meu canal, fique a vontade para comentar e vamos ver o que que dá aqui, vamos lá, right, mostram várias fases, vamos ver a primeira aqui, Death Wish Way, vamos dar aqui um enter, level, bom, são quatro mortes, tem que matar quatro pessoas, dá para coletar cinco caveirinhas e um troféu que ele chama, que é um souvenir, né, change location, não, mas vamos aqui, right, vamos lá, os controles são fáceis são as setinhas só, eu pulo com espaço e vamos lá, aqui ó, combine kiss, harvest souls and souvenirs, eu tenho que chegar no, no, na, na, na guilhotina antes do tempo acabar, vamos lá, matei o corvinho primeiro, já foi o primeiro, mas não é isso aí, o que conta são isso aqui, eu peguei a cavelinha, opa, peguei lá também, opa, maravilha, vou, ahhh, mata os carinha, mata os carinha, vamos lá, pô, dessa vez perdi o corvinho, não dá nada, vamos lá, vamos catar essa velhinha, bunduda, vamos lá, não peguei lá em cima, não dei problema, pega o cara, pega o cara, pega o cara, vamos lá, os carinha vão matar, os carinha vão matar, vou matar, pô, meio ruim, cheguei na guilhotina até o final, beleza, dá para fazer melhor, mas só para mostrar o jogo mesmo, então não tem problema, vamos para o next level, opa, já começa na, na correira aqui, vamos catar o primeiro, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o primeiro, aqui vai ser a mulherzinha, bunduda, vai lá, puta, perdi ela, opa, pera aí, volta, tia, aê, hehehe, da morte ninguém escapa, filho, até mesmo eu, que sou a morte, o louco, o louco, perdi alguém, será que eu peguei todo mundo, opa, peguei mais uma, a gente tem que ter pulado um pouquinho com mais força, vamos lá, matou o carinha, falta um pouquinho, mais um, bati, aê, uh, passei, bigodão ali, já, mais um, mais um, mais uma fase, vamos lá, opa, já saiu alguém do galês na minha frente, vamos buscar ele ali, vamos lá, vamos lá, os corvinhos, os corvinhos, os corvinhos, vamos lá, tiazinha com o carrinho ali, uma bundudinha ali, é rápida, uh, peguei mais uma caveira, mais uma, esquema jogante que tenta pegar tudo, não é difícil, cara, ah, vem, uh, por pouco, é um, um clima meio macabro, né, next level, vamos lá, mais um, mais um, vamos lá, pega o corvinho, pegou, uh, nossa, vamos lá, mais uma vez, pega o corvo, pulou, uh, passei, vamos lá, upa, mais uma, quase, quase, pegou, 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 vem, tiazinha, vem, tiazinha, vem, tiazinha, uh, uh, tá aqui na merda, quem mata a morte, que eu, aí, a gente acaba meio sem saber, vamos lá, matou o carinha da bicicleta de gona, vamos lá, corre, 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 pegou, 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 pega a tiazinha, pega a tiazinha, pega a tiazinha, ou louco, é difícil controlar essa aqui, ah, pegou, uu, ai, pf, matei, fui morto, vamos lá, pega o corvo, não pegou, não tem problema, mata ali, opa, 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 fiz bonito essa, olha lá, você tem como fazer uns, uns, uns combos aqui de, de manobra aqui, ó, você faz essas paradas, só que a chance de você vai 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 ahhh, mais que bosta tá, essa vai, agora vou matar todo mundo, tem que matar sem essa palhaçada, ahh não vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar essas 5 pessoas que tem que matar, vamos cumprir a missão a missão é matar essa tiazinha, ou seja, foi pra vala comum vamos lá, vamos lá, olô, ah, mas puta merda, se fosse assim o cara vai morrer sempre os jogos são para divertir e já está me dando raiva, já porque eu sumiu, putz vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ah, pô, esse jogo não é fácil não, cara, é dificinho pegou o tiozinho, olha lá, tem que controlar bem a jogadela das rodas ali para não deixar ele morrer olha, mas ele cai com força e morre, mano, como é que dá para pegar aquilo ali mata o corvo para dar sorte, aí mata, 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 mata o tiazinho, mata, é mas olha, sempre morro no mesmo lugar vamos lá porra, vou passar dessa fase pelo menos para acabar o vídeo, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e vocês em casa ver quem consegue chegar mais longe, se for o caso, posta um vídeo resposta aí também para, mostrando até onde vocês chegaram, só a gente, a gente, uh, não, uh, uh, só a gente se, uh, puta, não peguei, peguei, passei dá para fazer isso, vocês gravam o vídeo de vocês também e posta aí também, se tiver tempo, né, porque a impressão que daqui não tem muito o que fazer da vida mas enfim mas enfim é, está mais um, vai, agora me deu curiosidade de vir a próxima fase, vamos lá, vamos lá, ó, pega o tiozinho, pegou o velhinho lá do carrossel, vai lá pegou mais dois, puto, agora são seis carinhas, são mais difíceis, agora eu vou pôter essas montanhas aqui que é fácil de morrer pegou mais uma caveira, pula, tiazinho ui, ali, pega, 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 vai, 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 no galeto, no galeto, no galeto caiu em cima, ela matou, vai, 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 pá, tiazinha é rápida, mano, é Quantas fases são? Será que tá pra terminar? Aqui a primeira sessão? Vamos ver se dá mais uma Olha os caras no galeto Nas antigas Essas tiazinhas com os bebezinhos Opa Ah, tontão Ixi, não foi Só matei dois Airplay level Vamos ver o menu aqui 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 eu matei quatro só Aqui, ah, tem que matar Tá, entendi Então é isso pessoal, vamos ver Façam vocês aí também o jogo gratuito A descrição tá aqui embaixo Ah, e mais uma coisa Essa música, se vocês prestarem atenção Eu vou colocar um vídeo pra vocês aqui Do lado aqui Aqui Vai aparecer uma caixinha, escuta Porra de celular Mas pega o tipo Olha a melodia Olha a melodia do Chaves Que é uma música triste Não é? Vê esse vídeo aqui do lado pra vocês verem O cara que fez esse vídeo deve ser brasileiro E colocou em homenagem ao Chaves Olha o pessoal que morreu Beleza pessoal, é isso aí Curtam o D.E.C. ali em cima Tá, a comunidade Com bastante coisa alternativa Música, cinema, vídeo, culinária E jogos E bastante coisa Tem a série do Lucas lá Que é a Undercover Que fala Ele fala sobre os livros Os livros, não Os vinhos que ele tem E fala bastante coisa bacana Tem muita coisa legal lá Se gostou Dá um joinha Inscreve no canal Pra receber os próximos vídeos Comenta ali embaixo Tá O que acharam necessário Vamos interagir Todos vão aproveitar a internet Fazer O que ela Nos oferece de melhor Que é essa interação Entre todos aí Com 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 todos esses Esses assuntos E tudo mais Beleza Tem a série Player do Nesco Que eu também continuo fazendo Quando eu jogo Jogo de Super Nintendos Eu coloco Super Nintendos não Eu jogo de Super Nintendos Tá aí também O link no final Beleza Obrigado por assistirem Até o próximo episódio Valeu Falou Tchau